Olá, nossa receitinha rápida de hoje é como fazer brawley com nescau. Ingredientes, 4 ovos, isso mesmo, 4 ovos. Você vai mexer esses ovos, acrescenta 1 xícara de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de nescau e mexe tudo isso. Ah, uma observação, a farinha de trigo tem que ser sem fermento, 1 xícara de farinha de trigo sem fermento. Mexe tudo e você vai acrescentar 1 xícara de manteiga derretida, tem que estar derretida, tá amiga? A manteiga precisa estar derretida, mexe tudo isso na mão mesmo, não precisa de batedeira, até dar esse chocolate maravilhoso, esse ponto lindo que fica. Leva pro forno, não esquece de untar a tua forma, tá? Porque as vezes você esquece. E esse é o resultado do nosso brawley, muito gostoso, crocante por fora e bem fofinho por dentro. Se você gostou, deixa teu joinha e se inscreve no canal para mais receitas rapidinhas como essa. Cuida amiga!